Vamos para a praia E deixa eu levar a patroa para a praia Eu quero mostrar para vocês ali a praia São Miguel Fico aqui em terceiro Beto Carneiro A segunda praia mais movimentada aqui de Penha Com um tipo de pescaria Praticamente é uma praia de pescadores A gente vai ver algumas embarcações Tem um visual muito legal E daria possível enxergar navegantes Itajaí, Balonário Camboriú É um lugar bem bacana Tem espaço de acesso também Entra aqui a esquerda agora Vamos colocar aqui o endereço desse lugar Obrigado Hoje dia 1º Dia 3º, dia 2º Pessoalando O dia está fantástico Maldão aí Estou vendo nem uma nuvem O objetivo que a gente só vai passar aqui É que essa praia não é para dar banho É... Eu já vintei outra vez na parte da noite Tinha um cheiro forte de esguro E... E... Pelo que eu li nos comentários Também lá no praia que vocês vejam Eu percebi que Os comentários parecem muito bem com isso Agora tem uma placa ali que avisa que a gente vai fazer trabalho Pra ver se eu acho essa placa aí Pra passar a informação correta Como é uma... Praia voltada para pescadores Tem bastante... Lojas né Que vende... Maris, camarão E outros variados de peixe aí Tem uma temporada Tem trânsito né Normal tem um pouquinho de trânsito Comunça Tchau! 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 Os olhos navegantes. A galera aproveitando aí o verão. Vai até aqui. Acho que vou meter com vocês que não é pra banho, ó. Porque o esgoto é indiretasso aqui, né? Sem falar que pra quando ser pescador tem bastante alga também. Agora vamos andar pelo costão ali pra ver como que é. Vindo de navegantes, aqui é a primeira praia que a gente encontra em Penha. É uma das 19 praias que tem aqui na cidade. Ai, não tá cabocando. Tá. Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Ai tem incrível! Tchau! 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 Tchau, tchau! Por aqui também, que foi seguindo o cortão ali, onde a gente retornou, é possível encontrar a trilha da Praia da Galheta Mas aí não tem muita demarcação, porque ele não... Então é recomendável tu ir com alguém que conheça, ou contratar um guia, né? Praia do Monge é uma praia deserta, cara O processo dela é aquela praia vermelha Por aí na Praia do Monge, se você colocar no GPS, vai lá no portão lá Você não vai ter que acessar, porque é propriedade privada Mas só é ir pela Praia Vermelha, passeando ali Caminha um pouquinho Vai beirando ali o portão A 327, tá? Com os chinelos, que demora dois dias pra trás E agora eu trependo com os chinelos também E a gente vai lá, vou mostrar pra vocês também Então tá ligado aí Se você curte esse tipo de vídeo Conhecendo as belezas naturais aqui em Santa Catarina Se inscreve no canal Deixe seu like Vamos, vamos, vamos